Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e grave. Como combater o desemprego na cidade de São Paulo? E qual o papel da prefeitura nisso? No Brasil hoje temos mais de 13 milhões de desempregados. Isso na cidade de São Paulo significa mais de um milhão de desempregados. Certamente você conhece alguém na sua família, no seu círculo de amizade, de relacionamento que está desempregado. Principalmente na juventude, sem oportunidades de emprego. Para reativar a economia, precisamos de várias ações. Muitas delas no âmbito do governo federal, que diz respeito a uma valorização maior do salário, para que os trabalhadores possam consumir mais, uma melhora no crédito com a redução da taxa de juros. e principalmente um forte aporte de investimento público em obras públicas que gerem emprego. E quando nós falamos de obras públicas que gerem emprego, isso não é uma tarefa só do governo federal. Ela tem que ser realizada em todos os níveis. E São Paulo, a nossa cidade, tem condições de fazer isso. E não está fazendo. Vamos aos fatos. Eu tenho dito, e já fiz vídeo sobre isso, sobre o enorme caixa que a prefeitura tem hoje. Mais de 11 bilhões de reais no caixa geral do governo. Esse dinheiro se divide entre recursos próprios do Tesouro e nos vários fundos que a prefeitura administra. E eu vou explicar aqui como a prefeitura de São Paulo tem pelo menos 3 bilhões de reais parados, que imediatamente poderiam ser investidos e gerar muito emprego na cidade de São Paulo. Vamos aos números. O Fundurbi, que é um fundo de desenvolvimento e urbanização. Esse fundo, ele tem 650 milhões de reais, mais ou menos. E ele é para quê? Para construir moradia popular, para canalizar córregos, para fazer corredores de ônibus e para urbanizar os bairros. Todas essas atividades são importantes e são na área da construção, que gera muito emprego. Nós temos também as operações urbanas. Operação Urbana Água Branca, Faria Lima, Água Espraiada e Centro. Nessas quatro operações urbanas, tem um caixa hoje de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Também para realizar obras de infraestrutura. O Fundip, que é o Fundo da Iluminação Pública, tem mais de 300 milhões parados, que poderia trocar todo o parque de iluminação pública da cidade de São Paulo por LED e tem investimentos de ampliação dessa iluminação pública. O FMSAI, que é o Fundo Municipal de Saneamento, um dinheiro próprio, principalmente para urbanização de favelas, canalização de córregos. 225 milhões de saldo. O FUNCAD, para Programa de Assistência às Crianças e Adolescentes, que também pode ser investido na construção de creches e de equipamentos para crianças e adolescentes. O Fundo do Meio Ambiente tem 26 milhões. Convênios para Habitação Social, que já existem, com 205 milhões de reais. 175 milhões do PAC para infraestrutura, intocados desde o início de 2017. O dinheiro está aqui no caixa da prefeitura e não acontece nada com ele. A soma disso tudo dá mais de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais investido em obras públicas poderia gerar mais de 150 mil empregos. E como é que a gente chega a esse número? Aqui a tabela de um estudo do BNDES. Esse estudo determina que a cada 10 milhões de reais investidos, qual a taxa de emprego, qual o número de empregos criados por cada 10 milhões investidos. Na construção civil, que são essas obras de infraestrutura ou de moradia que eu apontei aqui, são 530 empregos por cada 10 milhões. Se a gente tem 3 bilhões de reais parados nos cofres municipais, a gente poderia estar gerando cerca de 150 mil empregos na cidade de São Paulo. Nós temos 1 milhão de desempregados. 15% desse universo de desempregados poderia estar sendo empregado através do investimento público, direta ou indiretamente. Aqui você tem quanto é gerado de emprego direto e quanto é gerado de emprego indireto e também o efeito renda, ou seja, esse multiplicador. É um estudo bem aprofundado do BNDES. Esse dinheiro parado não gera nenhum benefício social, não gera moradias, não gera corredor de ônibus, não gera canalização de córregos, não gera urbanização de bairros e não gera emprego. Isso é o mais grave. Então a gente está cobrando firmemente, batendo nessa tecla, porque o maior problema do Brasil hoje é o desemprego. Eu ando muito por essa cidade. Nos bairros periféricos a gente sente o drama das pessoas desempregadas. Muitas vezes uma família tem um, dois ou todos os membros desempregados. A gente percebe o desespero daquelas pessoas. A gente sabe que uma família onde você tem um emprego, as demais demandas, de alguma forma, se organizam e se resolvem. O básico é ter o direito ao emprego. E a Prefeitura de São Paulo tem que cumprir o seu papel, porque tem dinheiro em caixa e podia estar investindo esse dinheiro em obras públicas importantes para a cidade de São Paulo, gerando empregos e contribuindo para diminuir a crise que o Brasil passa, pelo menos para os paulistanos. E isso a Prefeitura de Bruno Covas, infelizmente, não tem feito. Continuamos cobrando, continuamos denunciando esse excesso de dinheiro em caixa e a falta de obras necessárias para a cidade de São Paulo.